Música 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 Para volver a tomar la guía hacia ti Música Tú que siempre estás a nuestro lado Y en cualquier situación Música 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 Reconozcamos nuestros pecados Tú que a través de María Nos das la fuerza y la esperanza La boca entiendo Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Pero el recurso Mejor Dichosos los que escuchan la palabra de Dios Y la cumplen Palabra del Señor Música 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 Amém. 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 En aquellos días David congregó en Jerusalén a todos los israelitas paraить el o arca do Senhor ao lugar preparado. Reuniu também aos filhos de Aarão e aos levitas. Os levitas se echaron os parales aos hombros e levantaram o arca de Deus, como mandou Moisés, por ordem do Senhor. David ordenou aos jefes dos levitas que organizasen a seus irmãos cantores para que entonasen cantos de alegria, acompanhados de instrumentos musicales, salterios, cítaras e cimbas. Metieron o arca de Deus e o instalaron no centro da tienda que David havia preparado. Oprecían a Deus holocaustos e sacrificios de comunión. E quando David terminou de ofrecerlos, bendijo ao povo o nome do Senhor. Palabra de Deus. Palabra de Deus. Salmo responsorial. O Senhor me ha coronado sobre a coluna, me ha exaltado. O Senhor me ha coronado sobre a coluna, me ha exaltado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temeré? O Senhor é a defesa da minha vida. Quem me fará temblar? O Senhor me ha coronado sobre a coluna, me ha exaltado. O Senhor me ha coronado sobre a coluna, me ha exaltado. Uma coisa pido ao Senhor, isso buscaré, habitar na casa do Senhor, por os dias da minha vida, para gozar da adultura do Senhor, contemplando o seu templo. O Senhor me ha coronado sobre a coluna, me ha exaltado. Ele me protegerá na sua tienda o dia do perigo. O Senhor me ha coronado sobre a coluna, me ha exaltado. Todos eles se dedicavam a oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas, Maria. O Senhor me ha coronado sobre a coluna, me ha exaltado. Santo és a verdade, Senhor, fonte de toda a santidade. Por iso pedimos que santifique-se o seu nome e a sua evolução do Espírito, para que seja o corpo e sangue do Jesucristo, o Senhor. O Senhor, o qual, quando ele vai ser entregado como pan, dándote graça a oração de seus discípulos, dizendo, Tomad e bebed todos de Deus, porque este é o meu corpo que está entregado por vosso. O Senhor, o qual, quando ele vai ser entregado como pan, dándote graça a oração de seus discípulos, dizendo, Tomad e bebed todos de Deus, porque este é o cálice de mi sangue, sangue da aliança nova e eterna, que seja derramada por vosso e por todos os homens para o perdão dos pecados. A ver isto, en conmemoración mía. Este é o sacramento de nossa fé. A ver isto, é o sacramento da morte e a resurrección que pedimos que o Espírito nos congregue o Navidad, que te acuerdes de tu Iglesia, de tu Papa Benedicto, de nossos bispos. Acuérdate também de nossos irmãos que durmínois por esperança da resurrección, e de todos os que han morto em tua misericordia. Amítenos a contemplar a luz de teu rostro. Ten misericordia de vosotros, e as Iso Maria, a Virgen e a Madre de Deus, os apóstoles e contos que vienen de tua amistad a través dos tempos, merezcamos por ti, com Jesus Cristo, compartilhar a vida eterna e cantar os alabanzas. Por Cristo, con Ele e em Ele, a ti, Deus Padre e impotente, da unidade do Espírito Santo, todo o nome, toda a gloria, todos os siglos e siglos. Abiertos a Deus, desde o máis profundo de nosso coração, digamos de todos os juntos, Padre nosso que estás no Cielo, santificado sea o nome, vengan os outros, vengan, hágase voluntad na terra como nos dicieron, damos todo o nosso mal de cada dia, perdónen as nossas ofensas, como também nos nos perdovamos para os que nos ofenden. Não nos damos caer na tentación. E na luz de todos os malos, Senhor, concedanos a paz nos nossos dias, para que, ajudados por misericordia, primamos sempre o típico de pecado e protegidos de toda perturbación, mientras esperamos a gloriosa venida de nosso Salvador Jesucristo. Senhor Jesus Cristo, que me dijiste a tua apóstola, en la paz os tejo, mi paz os doito, que tengas en cuenta os nossos pecados, sino a fé de tu Iuéssia. Conforme a tua palavra, concedanme a paz e a unidade, que vivas reina por os siglos de os siglos. Amém. A paz do Senhor, este sempre como todos os nossos. Amém. 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 E nos momentos de persecución, aí eu creo que nasce o que Deus nos deposita en cada uno de nosos corazones. Há momentos que haces cosas que non te las dicta tú razón, te lo dicta o máis profundo de tú corazón. Esa experiencia a chamamos de Deus. O corazón non é Deus, pero á través de ese corazón intuíes o que Deus te quere dizer. E cando realizas aquello por lo cual estás vocacionado, disfrutas aunque sea del dolor. Porque non hai nada máis convincente como facer os pasos que creas que tengas que hacer aunque te caigas dos ou tres veces. Pois que María nos ajude a cada uno de nosos a seguir con nosas convicciones. E en especial o impediría por os cargos públicos, por as autoridades, por a Guardia Divino e por cada uno de nosos. Que as tormentas non nos hagan deixar o barco. Porque sin barco é moito peor a tormenta. Por todos os cargos públicos, por as persoas que nos ejercen, para que a convicción, para que a convicción en o bem comum e en o amor, nos ajude a servir e a ajudar rodeándola ao Señor. Por todos os que estáis aquí, por todos os que sois amigos da Guardia Civil. Oh Dios, que multiplicas tu presencia en medio de nosos, al darte gracias a este sacramento con el cual nos has alimentado. Te rogámonos concedas por a intercesión de Santa María del Pilar, de cada montecrarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con todos vosotros. Bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Amén. Manos, hermanas, podéis ir en paz. Muchas felicidades a vosotros. Música Música O glória a ti, por tu amor quero pedir, viva a España, viva o rei, viva o rei, viva a honra da guarda espírita. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL